Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iezadol. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse bonde super fofo da coleção Silvânia Family. Então, vamos começar pela caixa, como vocês podem ver aqui. Tem uma ilustração muito bonita, porém, o bonde não vem com esses personagens, tá? Ele só vem com esses acessórios aqui, olha, que vocês estão vendo, muito adesivo, por sinal, para a gente colar. Inclusive, os meus adesivos eu ainda não colei, vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Porque eu não tenho mão leve para fazer esse tipo de trabalho. Quem faz para mim sempre é o meu marido. Então, como ele ainda não teve tempo, por esse motivo, ainda não foi colado. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês como é esse... o que que vem de adesivo. Então, vem a plaquinha do trem, vem aqui a parte do velocímetro, aqui o farol, aqui é um mapa, né, uma localização, porque tem o poste também, que é esse aqui, olha. Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. E, então, todos os adesivos estão aqui nessa cartela e tem essa outra cartela aqui, que são adesivos de... aqui mais mapa, aqui está de cabeça para baixo, aqui mais mapa, aqui o cartãozinho, né, aqui tem o cartãozinho também, que é o bilhete, né, tipo o bilhete de metrô, aqui, no caso, o bilhete do bonde. E tem essa parte aqui que é para a gente decorar o bondinho em si. Bom, então, é... veio... vieram essas duas cartelas de adesivos. Aí, vem também aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, um livrinho, um livrinho com a historinha, uma historinha, essa historinha, ela sempre vem toda em inglês. Então, aqui, olha só que fofo, gente. Além da história, é claro, tem as ilustrações. Muito bonitinho, né? Muito fofo mesmo. Olha, vamos ver aqui. Aqui ela perdeu o chapéu, não sei como é que esse chapéu foi parar em cima da árvore. Muito fofo. E vem também um folder, fazendo propaganda dessa coleção completa, que é uma coleção de uma edição especial, é muito lindo. Eu aqui, olha, eu já tenho, que foi no ano passado, no Natal do ano passado, o shopping. Eu comprei o shopping. O poste, eu ganhei dois postes da minha amiga Mara Krupp. Agora, eu tenho o bonde. Eu também já tenho uma casa, só que aqui não aparece, que esse aqui faz parte do shopping. Esse rosa, essa torre e esse amarelo. Aqui é o restaurante francês, que eu sou louca para ter, mas ainda não tenho. Aqui a sorveteria e aqui o estúdio, que eu também não tenho. Aí, aqui tem algumas cenas, né, do bonde, aqui do shopping. Aqui os personagens que compõem essa série, né, dessa edição especial. Aí, aqui, olha, tem todos os personagens dessa edição especial, algumas cenas e alguns play sets. Muito legal. Isso aqui é bom para a gente ficar enlouquecido. Então, olha, vamos ver aqui, ó, essa ilustração, essas ilustrações aqui da caixa, a parte de cima. Aqui a gente já viu, essa aqui também. Essa aqui também. E essa aqui é muito interessante. Aqui, é, sugestões para que você transforme o bonde, tanto numa sorveteria, como também você pode transformar ele num restaurante. Para isso, é preciso que você tenha a sorveteria e o restaurante, o que não é o meu caso, ok? Bom, então agora, vamos ver aqui o bonde em si. Gente, olha, é muito lindo. Para começar, assim, além da riqueza de detalhes, material, plástico, é um plástico muito legal. Ele é super lisinho e é um plástico muito resistente, muito fofo. Bom, então vamos ver aqui. Tem esse lado, que é o lado que a gente, tendo os outros play sets, como eu falei, o restaurante e a sorveteria, dá para montar virado para cá, usando essa abertura aqui, ok? Aí, aqui, olha, é um lado, que tanto pode ser a frente como pode ser as costas do bonde, porque, bom, o bonde anda para lá e para cá, não tem frente e trás. Aqui, muito lindo também, essa janela e duas portas. E essa porta, gente, olha só, que gracinha, olha isso. Muito fofo, né? Muito lindinho mesmo. E aqui, a gente fecha. E aqui, o outro lado do bonde. Bom, então, aqui já tem um negocinho que eu deixei aqui. Aqui, olha, é um... Eu não sei o nome disso, mas é uma... Para coletar os bilhetes do metrô, né? Então, a gente pode colocar ele aqui, porque na hora que o passageiro entra aqui, ele já, né, entrando ali, ele já coloca o bilhetinho ali dentro. Aí, aqui é o poste que eu mostrei para vocês rapidamente. Esse poste fica do lado de fora e aqui, então, a gente vai colar... No caso, a gente não, meu marido, né? Vai colar os adesivos e tal. E aqui também, ó, é para tirar o bilhete. Então, tipo assim, é como se comprasse o bilhete aqui e depois colocasse o bilhete ali dentro do bonde. Ele fica nessa parte externa. Agora, na parte interna do bonde, deixa eu aproximar ele aqui... Tem aqui, olha só, essa parte aqui é a parte onde o maquinista vai pilotar o bonde, né? Então, tem essa chavinha aqui, olha... E aqui tem o espaço para colar os adesivos de velocímetro e tal. E a gente coloca essa parte aqui, tanto de um lado quanto do outro, tem também espaço e marcação para que a gente possa colocar ele aqui, tá? E ele fica daquela forma ali. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Um outro detalhe muito legal é que você vira aqui, desta forma, vira ele assim e ele vai virar um balcão. E esse balcão, ele tanto pode ser para um bar interno, que você pode colocar aqui, pode colocar ele aqui também. E aí, vai dar criatividade de cada um, tá vendo? Muito legal. Mas aqui, no caso, a gente vai deixar ele como o painel do bondinho. Olha só que fofo que fica, gente. Muito fofo, né? Aí, nós temos aqui as plaquinhas que também estão sem os adesivos. E essas plaquinhas vão aqui, ó, nessa parte de fora, aqui na parte externa, tanto de um lado, como também do outro. Ficando o bondinho mais bonitinho. Toda essa parte aqui, o farol e outras coisas aqui, vão levar adesivo futuramente. Aqui, olha, tem a poltroninha, são duas. E a poltrona, ela tem aqui na parte de trás esse espaço. Esse espaço, caso a gente queira guardar alguma coisa, né? E aqui, olha, tem essa sugestão de você colocar ele desta forma aqui. Peraí, ele encaixa aqui certinho. Peraí, pronto, agora encaixou certinho. Você pode colocar assim. Pode fazer várias organizações aqui. E se preferir, pode colocar assim também. Um pra lá, fechando aqui, ó. Outro pra cá. Enfim, eu gostei mais dessa organização aqui. Mesmo porque aqui já tem até o espaço, tá vendo? Pra você fixar. Então, eu acho que assim fica melhor, tá vendo? Então, aqui no caso, deixa eu virar ele aqui. Ficou faltando mostrar pra vocês que veio o chapéuzinho do maquinista, do condutor. Olha só que gracinha. É de feltro. É um bonézinho, né? Muito fofinho, por sinal. E assim, eu, como eu mostrei pra vocês na caixa, ele só vem o bonde mesmo. Não vem com o personagem. E é preciso ter um personagem que não tenha orelha grande, tipo o coelhinho, o gatinho. Então, esse aqui, ele até daria pra colocar, teria que ficar assim, ó. Desta forma. Então, eu vou, como eu não tenho o personagem da caixa, eu vou colocar esse aqui, só pra gente ter uma noção. Peraí que já caiu aqui. De como ele, ele fica. Aqui, é o seguinte, como vem na caixa amassadinho, aí ele tá custando fixar aqui na cabeça. E como ele também tem essa orelhinha, mas aqui, ó, acho que vai dar pra gente ter uma noção de como ele fica. Olha só, gente, que gracinha. Muito fofo, né, gente? Muito lindinho. Ah, eu simplesmente amei. Muito fofinho. E aqui, olha, eu vou colocar algumas personagens. Peraí, deixa eu virar pra cá. A gente, assim, né? Vou botar aqui. Aí, eu vou colocar aqui, então, o ponto, né? Aqui, para ilustrar um pouco mais, eu vou colocar esse poste aqui, que eu ganhei da minha amiga Mara Krupp. Não, canso de falar. Muito obrigada mais uma vez, amiga. E aqui, então, vamos colocar, né, já que a gente tá sem, não vem personagens, vamos colocar aqui, ó, essas meninas aqui, né? Ilustrando, deixa eu colocar essa aqui dentro, que ela acabou de embarcar. Ilustrando aqui um pouco mais o nosso cenário. Aqui, o turista, ele tá com binóculo. Aqui, vamos colocar mais uma. Vamos fazer uma fila aqui. Peraí, deixa eu posicionar melhor aqui a máquina. Agora sim, dá pra gente visualizar melhor. Então, vamos colocar essas personagens aqui, só pra ilustrar um pouco mais. Esse nosso bondinho super fofo. E vamos ver se essa gatinha aqui, se ela consegue ficar sentadinha aqui no banco. Vou botar ela aqui assim. Olha só que fofinho, gente. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Olha que fofo. Tem também uma mãe com um bebezinho no carrinho. No caso, o bebê é um coelho e a mãe é uma gatinha. Então, assim, acho que não é mãe, não. Acho que é uma tia ou uma amiga levando o filhinho da coelho chocolate. E aqui, mais uma personagem. Vamos botar ela aqui. Que tá todo mundo aqui na fila pra poder embarcar. Esses aqui estão descendo. Essas aqui estão passando apenas na calçada. Gente, é muito fofo, né? Fala sério. Ai, eu sou apaixonada, apaixonada. Não canso de falar. Bom, então é isso. Eu simplesmente amei esse bonde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau!